Olá, sejam bem-vindos ao canal Marina Cacau e Famosos. Bernardo Souza, o embaixador da Sport TV, Portugal. Berna Madeira, com o seu pai, Sr. Ricardo. Obrigado, Sr. Avelino. Hoje estamos aqui, também graças a si. Quero agradecer a todos, vamos nos divertir, tem um tempo muito. Quero apresentar só para mim. Bernardo Souza, partilha estes vídeos do evento do Grupo Sócio Correia. Promoção imobiliária e empreendimentos em vários pontos, em Lisboa, Madeira, Açores, Braga e Porto. O Grupo Sócio Correia está no mercado há quase duas décadas. Enquanto isso, Bruna Gomes, em casa, com a Cleide, com muitas saudades de Bernardo Souza. Cleide? Não acredito. Se gostaram, deixem um like, sigam o canal, comentem, partilhem, ativem o sininho para receber todas as novidades e sejam muito felizes. Muito obrigada por assistir. Até já!